E aí, Santistas! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas. Eu sou o Raul e vocês, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Fabián Bustos, novo treinador do Santos, chegou na Vila hoje. Conheceu a Vila, conheceu o presidente, conheceu o executivo de futebol, o Edu Dracena, conheceu o elenco do Santos, segundo, já deu o primeiro treino. Vamos aguardar, vamos esperar que ele enxerga o grande problema que tem o Santos Futebol Clube hoje. O grande problema do time do Santos Futebol Clube hoje. Ah, contratação? Claro, vai precisar. Vai precisar vir uma contratação. Mas antes dessas contratações, corrija esse problema gravíssimo que nós temos hoje no futebol do Santos, que chama-se o meio campo do Santos, que não funciona nem para o ataque e nem para a defesa. O que nós vimos ontem na Vila Belmiro, não dá para engolir, não dá para engolir. Nós temos um meio de campo que não chega no ataque e, pelo contrário, ele não defende para a defesa, para aliviar a defesa. Infelizmente, meio de campo apático, onde o adversário faz o que quer no meio campo do Santos. O adversário faz o que quer no meio campo do Santos. E foi assim no jogo contra o Novo Horizontino ontem. Um meio de campo que não sabe valorizar uma bola, que não sabe segurar uma bola no pé, não sabe sair jogando com uma jogada mais tranquila, uma jogada mais aliviada para essa bola chegar até o ataque. Infelizmente, um buraco que fica na frente dos dois zagueiros, que não dá para a gente acreditar que é o Santos Futebol Clube que está jogando na Vila Belmiro, para levar um sufoco que levamos ontem do Novo Horizontino. Então, fizemos dois gols, os caras fizeram dois gols, só tinham feito um gol no campeonato, conseguiram fazer dois ontem contra o Santos. E, ai, 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 se tivesse mais cinco minutos de jogo, eu não sei o que poderia acontecer. Então, que esse treinador chegue e veja essa ferida que está hoje no Santos, esse meio campo do Santos que não consegue jogar, que não consegue marcar, que não conseguiu se acertar nesse campeonato. Eu sempre digo, os melhores momentos desse meio campo do Santos foi quando chegou o Carilli, que ele colocou três zagueiros na defesa lá, para poder dar uma sustentabilidade nesse meio campo do Santos. Deu uma equilibrada, depois ele voltou só com dois zagueiros. E voltou os problemas do meio campo do Santos. Um meio campo que não consegue segurar a bola, que não consegue tirar a bola do adversário, valorizar a posse de bola. Um jogo daquele como estava ontem contra o Novo Horizontino, o que o Santos tinha que fazer? Estamos ganhando de 1x0, vamos valorizar essa posse de bola. Vamos valorizar essa posse de bola. E o Santos não consegue fazer isso. Parece que quer sair da bola rápido, parece que quer jogar a bola de qualquer jeito. Você não vê um jogador que cai para dar uma segurada no jogo. O João Paulo tem que começar a fazer isso. Faça como os goleiros, faça como. Porque defesa ele faz direto. O João Paulo faz defesa direto. Cai no chão, chama o departamento médico, torce o braço, sabe? Dá um tempo. Nós estamos sendo sufocados. O Novo Horizontino está atacando. Vamos cair aqui. Vamos dar um miguezinho aqui. Faz parte do futebol. É assim que o pessoal faz contra nós. Temos que fazer isso aí também. Ah, mas é muito moleque, tem que... Mas já tem que começar a pensar nisso daí. Temos que começar a pensar nisso daí. Alguém tem que cair no campo, dar uma segurada. Mas eu volto a afirmar o nosso meio de campo. Não existe. Portanto, se eu tivesse que dar um conselho para o Fábio Angustas, eu já daria agora. Adianta Ricardo Goulart, junto com Marcos Leonardo, e Angelo. Não tira Angelo e Marcos Leonardo, mas sim encosta, encosta, Ricardo Goulart lá na frente e faça um meio campo marcador. Faça um meio campo marcador. Saca Camacho. Para mim, não dá. O Camacho não dá. De volante no Santos não dá. Saca o Camacho. Faça um teste. Assinou com o menino lá da base? Assinou com o balão? Assinou com o João Vitor? Faça um teste. João Vitor, Zanocelo e Sandri. Faça um teste. Feche esse meio de campo. O Lucas Pires é um atacante. Libera o Lucas Pires pela esquerda. Vai estrear agora o Auro? Vamos ver. Vamos ver como vai ser o Auro. Libera o Auro. Libera esses laterais. Mas fecha esse meio de campo. Fecha esse meio de campo. Fecha esse meio de campo. Porque a defesa está sofrendo muito com esse buraco que tem na frente ali, na cabeça de área. O Santos tem um buraco ali que ninguém preenche aquilo ali. E ali os adversários tomam um porre em cima do Santos. Em cima do nosso zagueiro. E isso não está sendo bom até mesmo para o Kaique. Não está sendo bom até mesmo para o Kaique. Mas esse buraco ali na frente da cabeça de área do Santos é o que vem judiando da nossa defesa. Foi assim contra o São Paulo. Foi assim contra o Novo Horizontino. Foi assim lá em Salgueiro. Porque se o Salgueiro tivesse um jogadorzinho mais ou menos lá na frente, ele tinha feito gol em cima do Santos. Então temos que tomar logo essa providência. Nesse meio campo do Santos. Não está rendendo assim. Rende com outros. Põe outro. Põe outro. Faz. Pega os meninos da base. Faz. Mas mexe nesse time. Mexe, mexe. Não dá. Saca Marcos Guilherme. Saca Camacho. Fica no banco. Se precisar, o segundo tempo vocês estão aí. O Lucas Braga, se não está vivendo um grande momento, vai para o banco também. Mas mexe nesse time. Mexe. Não dá para nós jogarmos do jeito que vem jogando com esse meio campo nosso. Não existe o meio de campo do Santos. E quem está pagando o pato é o ataque do Santos. E quem está pagando o pato é a defesa do Santos. E muito mais ainda o João Paulo, que tem que salvar a bola. Que olha. Então, seria já a primeira visão do Fábio, para ele, do Fabián Bustos, para ele olhar esse meio de campo do Santos e mudar. Mas tem que mudar logo de imediato. Chegar e impor a ideia dele e mudar. Pessoal, por hoje é só. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.